Hoje temos mais Bidaman Crossfire aqui no canal e eu trago o BD-06, é um produto oficial da Hasbro, a versão da Hasbro do Steer Eagle. Esse daqui é o Strike Avian e embora ele não esteja nas melhores das condições na sua embalagem, ele está se segurando ali no lado de trás da embalagem. Nós podemos observar uma ilustração bem bonita dele com os acessórios e também observamos alguns status dele, mostrando que ele vem com o Steer Core, que é o núcleo que veio da Takara Tomy. O nome dele é Strike Avian, porque todos os Bidaman do tipo Controle pela Hasbro se chamam Strike. Também temos aqui algumas informações a respeito das características dele, ele tem 4 de poder, 6 de precisão e 2 de tiro rápido, definitivamente um tipo Controle. Dito isso, eu vou tirar ele dessa embalagem horrível e a gente volta para mostrar em detalhes esse Bidaman que é tão interessante. Bom, isso aqui é tudo que vem na embalagem. É claro, nós temos aqui um pacotinho com manuais, vários manuais, para a gente aprender um pouquinho mais sobre Bidaman e o que ele oferece. É um hobby que você tem que montar e customizar os seus Bidaman. Aqui você observa como montar, a gente só precisa encaixar o gatilho dele e encaixar a Bidam Arbel para atirar, é bem simples. Aqui na parte de trás mostra que ele é customizável. Ele vem com o gatilho já separado, o que é um bom ponto aqui, a gente pode começar montando o gatilho, encaixando aqui, basta colocar aqui dentro e prontinho, está encaixado. Está aqui o gatilho dele já. Ele vem com uma ferramentinha aqui para você poder remover os braços e pernas dos seus Bidaman. A ponta dessa ferramenta é uma chave Philips comum, então você pode simplesmente encaixar aqui e virar o parafuso para você tirar as partes dele e poder customizar os seus Bidaman. Ele também vem com duas Bidam Arbels, que são as bolinhas oferecidas pela Hasbro, elas não são de vidro por questões de segurança, bolinhas de vidro tendem a quebrar um pouco fácil. Então nós temos aqui duas bolinhas plásticas, mas não se preocupe, elas não são leves, elas têm um componente de metal dentro delas que as torna um pouquinho mais pesadas. Nós temos uma Bidam Arbel azulzinha aqui com a logo do Crossfire logo na frente, bem bonitinha. E temos uma outra Bidam Arbel com uma águia desenhada, afinal de contas, Steer Eagle, Steer Strike Avian, não é mesmo? Então laranjada aqui com a águia e do outro lado você tem a logo do Crossfire também. Uma coisa que eu tenho que elogiar muito a Hasbro é o fato deles trazerem alvos diferentes. Ou seja, nós temos aqui um alvo diferente do que nós vimos no Thunder Berga, por exemplo. Esse alvo é bem interessante e eu recomendaria o Strike Avian por dois motivos. Primeiro, o alvo que vem nele e segundo, os seus componentes de braço, mas eu já chego lá nos braços. Primeiro vamos falar do alvo. Esse alvo é bem interessante porque ele tem um formato bem diferente, dependendo de como você atingir ele, ele pode rotacionar. Ele também pode ser aberto e você pode colocar aqui duas Bidam Arbels para deixar ele mais pesado. Então vamos colocar uma, duas. Então a gente fecha ele e pronto. Assim ele fica mais pesado. E o fato dele ficar mais pesado também colabora com a parte de baixo dele, que se você observar não é completamente plana. Ele tem uma pequena elevação e isso vai fazer com que o alvo consiga rotacionar na mesa, principalmente se for uma superfície mais lisa. Aqui como é emborrachado ele não vai girar, mas a tendência é que esse alvo rode quando você atire nele. É bem interessante de ver isso. E é um alvo exclusivo. A Takara Tomy acredito que não tenha lançado um alvo como esse daqui. Isso é exclusividade da Hasbro. Então ficam aqui pontos para Hasbro. E agora sim podemos falar do Bidamã em si. Esse daqui é o Strike Avian. E ele é muito laranja. Bastante laranja. A versão da Takara Tomy vem com adesivos laranja, então ele vai ficar muito gritante na sua estante. Mas a Hasbro colocou alguns adesivos em um verde meio azulado. Então você tem aqui uma opção de deixar o seu Bidamã menos chamativo um pouquinho. Mas o Strike Avian como um bom tipo de controle possui um núcleo próprio para isso. Você observa que ele é bem arredondado aqui na parte de baixo. Então quando você encaixa uma Bidamã ou uma Bidamã, ela já fica preparadinha ali para ser lançada. Outro ponto interessante dele também é que ele tem essa parte aqui, o suporte do núcleo dele é um pouco mais alongado. Além disso ele é um pouco voltado para o centro. Você vê que ela meio que abraça aqui a Bidamã. Isso vai direcionar a Bidamã e vai fazer com que ela saia voando do núcleo e um pouco depois ela caia no chão e quique. Então não é muito simples atirar com esse Bidamã aqui. Você precisa de alguma precisão com ele também. Porque ele vai lançar a Bidamã e ela vai ficar mais tempo no ar do que os outros. Diferente de um Axel Dracian, por exemplo, que vai fazer a Bidamã cair no chão e já vai fazer ela acelerar. O Strike Avian vai fazer com que ela passe mais tempo no ar. Então fica aí para você montar suas estratégias no lançamento dele. A superfície dos pés dele pode não ser tão grande assim, tão ampla, mas o que compensa de fato esse Bidamã aqui são os seus braços. Os seus braços são um dos mais confortáveis que nós temos para a Bidamã. Isso porque nós temos uma boa curvatura aqui em cima e você pode colocar os seus dedos de uma maneira super confortável aqui na mão e no ombro dele. Além disso, o componente da cabeça dele também oferece um ótimo suporte para os seus dedos que você pode colocá-los aqui em cima. Você tem uma micro mira aqui na parte de cima, mas nem vale a pena comentar porque ela é muito pequenininha, muito sutil, nem vale muito a pena. Você pode alinhar esses dois pontos aqui e saber para onde ele vai atirar, mas é um detalhe tão pequeno que na hora de atirar você não percebe. O que vale mesmo são os braços dele que tem um formato extremamente confortável e por falar em conforto, ele também traz aqui no seu gatilho uma parte bem interessante, mais larga, para que você consiga colocar dois polegares e atire com ainda mais precisão. A mola da Hasbro me parece ser um pouco mais macia que a mola da Takara Tome, um pouquinho mais fraca, mas isso não influencia no tiro. O que influencia o tiro é realmente a pressão do núcleo dele aqui dentro. Lembrando então, a pegada dele é muito importante. Sendo assim, para você segurar o seu Strike Avian, você pode segurar aqui e colocar os dedos lá embaixo, ou você pode subir um dedo. Você também pode segurar ele dessa forma aqui, colocando seus dedos médios aqui na parte do ombro, os indicadores aqui nesses espaços e os dedos anelares aqui nas mãos. Os dedos menores ficam no chão mesmo para que você tenha uma precisão maior no gatilho dele, então você possa atirar. Essa posição de segurar o bidaman é muito importante porque a partir dela você tem segurança no seu tiro. Segurando ele bem firme com a mesa, pressionando levemente para baixo, você tem uma precisão maior porque você sabe que ele não vai para um lado ou para o outro. Ele vai ficar firme na mesa e aí você vai conseguir atirar ele com bastante precisão. O fato dele mandar algumas bidamas com um tempo de ar maior para que elas quiquem e depois pulem de novo na mesa, você pode mudar isso também dependendo da angulação que você muda aqui no gatilho. Um pouco mais para cima talvez ele consiga direcionar a bidama a sair um pouco mais para baixo. Então depende muito de como você está manuseando o seu bidaman. E é por isso que bidaman é tão interessante. Você consegue tantas estratégias diferentes para atirar com ele e além disso você tem toda a variedade de combos que você pode fazer trocando as peças de cada bidama. Então o Strike Avian é extremamente confortável para segurar. Eu definitivamente recomendo ele não apenas pelo alvo, como já disse, mas por esse componente dos braços dele aqui, que definitivamente são extremamente confortáveis para que você consiga lançar com mais precisão. Então vamos fazer um teste de precisão com ele para ver se ele realmente é bom para atirar. Beleza, primeiramente um tiro solo com ele então. Eu vou colocar aqui as bidamas, as bidamarbles que vem com ele, as versões da Hasbro. E vamos ver se ele consegue atingir o alvo com tranquilidade. Vamos lá. Consegue, muito tranquilamente. Ele é super confortável, mas uma coisa importante a ser comentada é que ele não é tão forte assim. Considerando que ele é um tipo precisão, bidamãs de precisão não são fortes. Ele consegue atirar no alvo tranquilamente, ele é super preciso. Você pode atingir o alvo quantas vezes você quiser, mas ele não é forte. Lembrando, ele é um tipo controle, não um tipo poder. Então vamos ao teste padrão de controle aqui do canal. Nós temos o nosso Strike Avian e ele vai tentar atingir o seu alvo verde que está lá no fundo, que dá para a gente ver. Ele vai passar por um corredor aqui de alvos vazios. Esses alvos vazios são super fáceis de derrubar e o objetivo é derrubar apenas aquele alvo verde lá no meio, beleza? Então vamos lá com o nosso Strike Avian e também com as bidamarbles da Hasbro. Quero ver se ele tem essa precisão toda que ele promete e que ele demonstrou nos seus primeiros tiros aqui. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Super preciso. Excelente pontaria, precisou de apenas um tiro para derrubar o alvo. E como ele é um produto da Hasbro, talvez você se pergunte se ele tem compatibilidade com as bidamas da Takara Tomy. Sim, ele é compatível. As bidamas, por serem de vidro, tem uma aderência diferente com o material do núcleo, mas ainda assim é possível atirar com bidamas comuns, como fica super evidente aqui. E ele é muito, muito preciso, cara. Dá para ver que ele atingiu o alvo, a pontinha do alvo, mesmo num segundo tiro. Como eu disse, ele não é muito forte, exatamente por isso ele não tem a potência suficiente para derrubar aquele alvo todas as vezes. Agora acertei um alvo, mas a segunda vez eu acertei também o último alvo lá do final. Então ele é preciso, bastante preciso, mas ele não é muito forte não. Mas mesmo assim é super compatível com as bidamas padrão da Takara Tomy. Então esse é o Strike Avian e eu estou muito feliz de adicionar ele na minha coleção. Realmente ele é super confortável, o componente dos braços dele o torna um bidama extremamente confortável. Então ele é uma peça muito boa para você fazer combinações diferentes, exatamente por esse conforto todo que ele oferece. Além disso, a precisão do núcleo dele é bastante surpreendente, ainda que ele não seja como alguns outros que já testei aqui, como por exemplo o Force Dragon. Mas mesmo assim, como o primeiro bidama de controle lançado em Crossfire, eu realmente estou bem feliz com o resultado. E além de tudo, ele é um bidama que eu acho muito bonito. Eu gosto bastante da cor laranja, então por isso ele é um bidama bonito. Eu gosto bastante também do detalhe do gatilho dele. Esse gatilho dele é bem preciso porque você consegue fazer uma pressão igual com dois polegares. Então você tem mais controle no seu tiro, fazendo jus aqui ao tipo desse bidama. Gostei demais de ter testado ele. Eu espero testar ele mais vezes em alguns outros testes aqui no canal futuramente. Mas por hoje é isso. Espero que você tenha curtido esse unboxing e essa análise do Strike Alien. Não esquece de deixar um gostei aí e até a próxima. Até a próxima.